No vídeo de hoje, eu trouxe duas atividades para trabalhar cores e formas na educação infantil. Então, vem comigo! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Samanta. Sejam bem-vindos ao meu canal, Samanta 100H. No vídeo de hoje, eu trouxe duas propostas de atividades para trabalhar cores e formas na educação infantil. Atividades simples, mas que estimulam o reconhecimento de cores e formas, trabalho em coordenação motora fina, percepção visual, tátil, atenção e concentração. E precisamos de poucos materiais. Vamos conferir? Para essa atividade, você vai precisar de moldes, de formas geométricas ou com outras formas, como estrela, coração. Esse aqui, eu peguei da internet. Você pode fazer as suas próprias formas ou também pegar aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar um molde para vocês, certo? Um pedaço de papelão. Eu transferi essas formas para um pedaço de papelão, passei o lápis e depois eu contornei com caneta permanente. Passei as mesmas formas para o EVA, tá? De diferentes cores, porque facilita o reconhecimento das formas e das cores para a criança. Pedacinhos de velcro e cola. Vamos para o passo a passo? Após passar os moldes para o papelão e para o EVA e cortá-los, nós vamos colar os pedacinhos de velcro em cada forma do EVA e fazer a mesma coisa no papelão. Então, vamos colar. Após colar os pedacinhos de velcro no papelão e no EVA, você vai espalhar as formas e solicitar que a criança pegue uma forma e reconheça a mesma forma no papelão. Então, ela escolheu uma, ela vai reconhecer aonde essa forma se encaixa e vai grudar. E fazer isso com as demais. E depois você pode pedir para ela desgrudar as formas desta forma. Também trabalha a coordenação motora fina, esse tipo de movimento. E essa é a atividade número 1. Para a atividade número 2, você vai precisar de copos descartáveis, cola, pode ser cola líquida, cola bastão e papéis coloridos. Eu utilizei post-it para fazer as diferentes formas. Então, eu fiz dois círculos com a mesma cor, dois quadrados da mesma cor, dois retângulos e dois triângulos. O próximo passo é colar essas formas no fundo de cada copo. Vamos lá? Após colar as formas nos copos, você vai espalhar esses copos. Vocês podem fazer a quantidade de formas que vocês quiserem, tá, pessoal? Aqui eu fiz só algumas para demonstrar. A criança deve escolher uma forma, achar o par e fazer o encaixe assim e separar do ladinho. E a mesma coisa com as demais formas. Ela vai localizar o parzinho, encaixar os copos e separar. Muito simples essa atividade, não é mesmo? Essa é a atividade número 2. Atividades muito simples e fáceis de fazer, não é mesmo? Lembrando que essas atividades são indicadas para crianças da educação infantil, a partir de 2 anos de idade. Deixe aqui nos comentários o que você achou das dicas de atividade de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. E se você é novo ou nova por aqui, aproveita para se inscrever no canal e fazer parte dessa família e acompanhar os próximos vídeos aqui. Toda terça e sexta-feira tem vídeo novo no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!